A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, saca essa abrisse para a CIDADE NO BRASIL Foi bom ter conhecido o Brock, mas... Sair desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás E aquilo ali em cima O que é que você está vendo? Deixa eu ver que tem alguma coisa para cá Uma coisa para cá Vamos ver o que ele está vendo O que você está vendo, menino? Esse cara aí, gente Um morto aqui Vamos lá Dá para subir aqui não? Não dá não Bom Dá para ir aqui, ó Opa Garoto As pegadas Hum... Um javali? Não sei Mas vou achar Opa Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas Fica-se com a Trios Achei que vamos controlar ele Fudeu 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 Toma cuidado Toma cuidado Toma atubiixo Desculpa, não estou pronto Volta De garoto Lá Opa É Um Não tem um Coupa Acho que Esqueci que mete Comandos aqui Agora Parada Vem 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 Do Foge, foge Kratos! Fudeu! Fudeu! Saque da puta! Fudeu! Cuidado, pai! Eu não tô pronto! E agora? Fudeu! 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 Fudeu também, pai! Fudeu! 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 Vamos lá! Vamos prosseguir! Vamos prosseguir! Pelas pernas! Vamos lá! Quem é? Vai ser na perna dele, oh! Estão preparados! Fudeu! 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 Puxa! Fudeu! 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 Oh, 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 oh. Inimigo atacando! Oh, que Deus! Tem que voltar a prender os comandos aqui, pera ai Não li a dica ali Tinha uma coisa aqui, esqueceu Aqui, tinha uma coisa aqui Apesar de mirar, ficou aqui a parar Apesar de mirar Apesar de mirar Inimigo atacando Apesar de mirar Apesar de mirar Apesar de mirar Nossa É, tá foda Tá foda Apesar de mirar 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 Ah Pai, toma cuidado Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, pai! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tô sem fôlego! Mortes Greta! Tô sem fôlego! Porra! Não foi fácil não! Porra! O que que eu faço? Suspense suficiente! Beleza! Vai equipar! Vai equipar! Beleza! Beleza! Porra! Não foi fácil não! Aqui! O que diz? Norni! O destino! Ele não traz nada de bom! Certo! Estrancado! Estrancado? Quantos são os três terços para estrancá-lo? Acho que ele deve ser aqui dali, né? O que é que é? O que é isso? Boa! Tá, beleza. Faço o que agora? Vou tomar pausa aqui rapidinho.